Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Machado aqui do canal Rafa Lacinhos e hoje eu vou mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz num site pintando e bordando. Olha, tive que ir lá no correio buscar meninas porque aqui onde eu moro não sei porque o correio não entrega, então muitas das vezes eu tenho que ir lá buscar. Eu já até abri aqui para dar uma olhadinha porque eu não me aguentei, lembrando que não é a primeira vez que compro lá, tá meninas? Eu já comprei outras vezes com eles e essa aqui foi uma compra mais de reposição, tá? De algumas coisas que eu estava precisando e vamos embora, vamos abrir? Deixa eu mostrar aqui para vocês como vem. Vem tudo assim, logo de cara você já viu um relatório aqui, tipo uma notinha mostrando todos os produtos que você pediu, né? Tá aqui. Vem com nome, endereço, tudo direitinho. Bom, como meu arquinho de dentinho branco tinha acabado, eu pedi esse arquinho aqui, ó, de dentinho. É igual aquele preto, né, que eu fiz uma tiara aqui no canal mostrando para vocês, mas tem o preto e tem o branco, mas eu gosto muito desse branquinho aqui, tá vendo? Tem colorido também, mas esse aqui é o que eu mais gosto de usar. Eu gosto muito também, meninas, desse arquinho aqui, tá vendo? Arquinho piscina glitter. Ele tem glitter, ó, tá vendo? Ele é rosa, ele é transparente, tem várias cores. Eu só comprei o rosa porque eu tava precisando mais dessa cor, tá? É o arquinho de dentinho piscina. Esse aqui é com glitter. Eu pedi esse rosa e pedi também esse aqui. Esse aqui é o azul claro. Só pedi dois porque eu tenho alguns, algumas outras cores ali guardadas. E eu pedi também esse aqui, violeta, de piscina. Esse é sem glitter. Ó. Veio também minha cola de silicone, que eu uso muito dessa cola. Deixa eu tirar aqui do saquinho. Tá vendo? Veio também meus biquinhos de pato. Eu tenho já outros tamanhos aqui em casa, mas esse tamanho aqui, meninas, é de sete e meio, tá? Esse aqui, como a saída dos meus laços são os maiores, minha venda, sai mais os laços grandes. Então, eu uso mais esse bico de pato aqui de sete e meio. Mas eles têm também de outros tamanhos, tá? De quatro e meio, de cinco e meio, de seis e meio, tá? Esse aqui é um pacote com cinquenta peças. Cinquenta unidades. Meu gurgurão para laços, né? Da fita Progresso. Pedi essa cor aqui, duzentos e seis, que é a minha que eu tinha aqui e já acabou. Então, eu comprei mais pra fazer aqui a minha reposição, que eu tô sem. Tem também bastão de cola quente. Esse aqui é o bastão grosso. Só pedi cinco. Veio também, meninas, esse botão aqui, esse aqui é um botão. Botão de plástico. Olha. Muito fofinho, tá vendo? Eu uso muito esses botões, tá vendo? Ele vem assim. Ou eu coloco nas pulseiras. Eu vou estar trazendo pra vocês o passo a passo de como fazer a pulseirinha com esses botõezinhos. Olha, de pertinho. Muito lindo, né? Vou deixar aqui. Tem também o botão. Eu comprei esses dois aqui do Flamengo, tá vendo, meninas? Gosto muito de usar botão nos meus laços. Também tem esse botão aqui. da LOL. Olha que fofinho, meninas. Linda, né? Deixa eu colocar essa caixa um pouquinho mais pra cá. Pra não atrapalhar aqui. Tem também, meninas, essas bailarinas aqui. Elas são... Epa, caiu aqui. Peguei. Elas são de ABS. Eu também... Você pode também colocar no meiozinho do laço. Ou usar como pingentezinho de pulseirinhas. É só você usar aí a sua criatividade. Tá vendo, ó? Comprei essas. Tem mais botãozinho aqui também. Comprei esse aqui no tema do cupcake. Comprei duas cores. O rosinha claro e o lilázinho. Tá vendo? Esses botõezinhos você pode estar usando no meio... No meio do lacinho... Mini lacinho. Ou você pode estar usando como pingente também para pulseiras. Tem também esse pingente emborrachado aqui. Da gatinha. Tá vendo? Muito fofinha, né? Muito linda. Ó. E tem duas fitas, tá? Eu comprei pouca coisa dessa vez. Como eu disse, né? Foi mais uma compra de reposição. Essa fita aqui, meninas, é da Alpete. Eu tava louca por essa fita. Porque no mês agora de março... Eu vou colocar lá na minha lojinha, né? Virtual lá no... No Facebook. Pra vocês que não sabem, eu tenho uma página no Facebook. Na qual eu vendo os meus produtos. E no mês que vem, de março, eu vou fazer a coleção Bichinhos Fofinhos, né? Por isso que eu tô comprando esses apliques, assim, de bichinhos e tal. E eu tava querendo muito uma fita do Panda. Olha que linda essa fita, meninas. Muito linda, né? Apaixonada por essa fita aqui. É da Alpete. Essa aqui é de nove... Número nove, tá? E também essa daqui da Progresso. A cor vinte e três. Essa aqui estampada. Caldinha de chocolate. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem os detalhes. Eita, o que que houve aqui? Ah, sim. Veio bem embaladinha essa. Tá vendo? Ela é rosa com a caldinha de chocolate e os granulados. Dá pra fazer um lindo laço no tema de docinho, de chocolate, páscoa, né? Que tá chegando aí também. Ó. E acabou, meninas. Esse aqui, ó. Foi a comprinha que eu fiz. Não foi lá uma compra muito grande, né? Foi uma compra de reposição. Mas, se você precisar de produtos, né? De... Pra fazer aí os seus laços. É só ir lá na Pintana e Bordando e adquirir. Tá? Lá tem bastante variedade. E essa aqui foi uma comprinha minha da Pintana e Bordando. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Deixa aí o seu like, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho